E aí, é Kevin Jorginho novamente, hein de linha, hein Caralho mané, que barulho doidão, deve ser o Fernandinho do funk na divulgação, né E aí Fernandinho do funk, falou que usava a vinheta, usou mesmo hein cachorro É o Fernandinho do funk, porra É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de sanguinha, do queimar tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando seu dom Eu vou de combo de Jack, Ciroc, Xandão Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de sanguinha, do queimar tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando seu dom Eu vou de combo de Jack, Ciroc, Xandão Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu acredito que você se acredita Amado Quem é ele E aí E aí A CIDADE NO BRASIL